Fala galera, aqui é o Eric, aqui é o Jonathan, e hoje nós vamos para o sexto capítulo e a sétima fase. Isso aí garoto, isso aí. Agora tem que ajudar a Safira né, na fase anterior, a gente voou com ela, o Eric foi o Eragon e eu fui a Safira né, o control 2 mexe a Safira, e esses bichos aqui ficaram incomodando a gente. Ah tá, foi assim ó, então é assim ó, eu, o Eragon né, vou ter que tirar essa filha dali, o Jonathan vai ter que extrair o bicho, eles que prenderam ela ali pra prender a gente né, eles querem prender ela, querem pegar ela, e querem matar nós. Queimar a Safira, os banderam a causar sua saída preso do tacharte? E quebrar os braços? laugh Não, não tem que... Eu vou ter que ajudar. Agora não tem. Deu, beleza. Agora eu vou ter que ir lá. Vamos jogar. Eu tenho que tirar uma madeira e ajudar. Não, não tem que respirar. Não, não tem que respirar. Ah, é madeira também aqui. Ah, é madeira. Agora eu tiro. Aí depois não tem mais o que tirar, tem que ajudar. Tá vendo? Agora eu tenho que levantar. Não, não tem que respirar. Ah, é madeira. Não, não tem que respirar. Mas quem não sabe o que eu faço aqui. E eu não sei o que eu faço ali. Pois é. Presente mesmo. Vai ali tá só a cana. É velha né께. Ó. Oh, caralho. O que é isso? Se for mais triste. Oh, putz. É doido, velho. Agora é dois. Agora deu merda. Que foca. Putz. Caralho. Caralho. Não é difícil, cara. É difícil, cara. É complicado. Vamos de novo. Tô vendo que agora nós vamos ficar. Segunda tentativa. Não, agora eu não consegui agora. É. Tem que conseguir. Acho que você não vai matar eles primeiro. Eu acho que... Não precisa de matar. Vamos ver. O lance tem que ter mais paciência, ó. Bater e sair, bater e sair. Ó. Bati um aqui. Bati outro aqui. Dá uma saída. Apesar que eu vou... Ele vai esquecer muito rápido. É que o lance é aqui, ó. É conseguir soltar essa feira. Se soltar essa feira, beleza. Beleza. Não tem que eu vou... Tentar aguentar mesmo aqui. Eles vem, ó. Isso. Vai lá, vai lá. Isso. Não dá. Ele... Ele... Ele soca. Eles me acertam. Não dá. Eles... Eles me acertam. Aí. Foi. Matando. Acho que é só... Ah, não. Tá meio doido. Tá quase. Faz essa feira. Se solta. Se solta aqui e dá essa feira. Não. Ela tá com muita madeira. Acho que é assim. A gente tem que detonar ele. Tu vai lá. Solta depois. Uh. Solação. Com a acessão. Uh. 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 Um. Uh. Uh. Foi, olha lá. Cadê? Pra trás. Sai, garoto. Só um pouco mais. Beleza. Tira um aqui. Agora não. Tá quase, tá quase. Ai, filha. O Lancer não tá parado na frente deles. Tira lá. Tira lá. Tirei. Beleza. Soltamos a Safira. Porra. Aí sim. Ah, vai nem ver isso. É isso aí. Parou bravamente a Safira. Fui asesinado por Morsa. Um jinete traidor ao serviço do rei. Vai contar a história. A história dele. Que ele acaba realizando uma prisão de Arya. A criatura mais hermosa que jamais havia visto. Você pode me ajudar? Estou presa na fortaleza de Dursa em Gilead. Por favor. Rescátame. A mulherzinha lá. Vai pegar, viu? Continuar aqui, né? Vamos pra... Oitava fase. A cidade de Gilead. É. 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 Isso aí. Tá ficando interessante o jogo. Tá. Tá emocionante. É. É. Assim que Brom, Eragon e Safira viajaram a Gilead. Onde Dursa governava desde uma escura. Ah, agora que eles vão lá salvar a mulher. É. Esconde-te, Safira. Não entres em Gilead. A mulher, pra quem não sabe, era a dona da Safira, né? Quando ela tava no ovo ainda, no caso. É. É a dona do ovo. Ela que mandou a Safira pro... O Eragon. É. Ela mandou pra um lugar lá. Ela fez o ovo desaparecerem aí. E a Safira escolheu o Eragon. É. Ela apareceu lá no... Agora o... Agora o Eragon tá indo salvar ela. Os cantal nem fazendo nada. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu tô indo lá no meu Deus. Nós dois. Tamo ali ai. O que é isso? Nossa. Não vai morrer. o cara ta perto de uma não acerta é o cara não acerta a flecha olá, a flecha é a volta é porque isso aqui tem que ser tudo no piscinho ali uma dor de cada mancha o outro vem ele bem quietinho o cara, tu ta achando já né a gente destruiu um cara e parece que uma barata gigante ah é, vocês querem aqui o que é o palco? ele não se vive escondidinho aqui não dá aqui não dá o que dá para pegar? aldeão gente da vila nós vamos nos aldeões 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 olha lá agora nós vamos subir destruiu a caixa não era para subir na caixa oh ah não é? quer atirar lá? não sabe também não pode ser uma escada é não pode ver um braquino que quer se trepar é é igual aquela não pode vir uma fila que quer entrar não sabe nem quem que é oh eita um aldeão é meio expliquei ali O cara já desceu. Tem coisa aqui, ó. Meu irmão, não tem nada. Porra, velho. Sai nem cima da caixa mais. Já tá na... Fim da vida já. Fim de carreira. Tá louco. Fim de carreira. Fim de carreira. A gente já viu o que ele está falando. É, aqui, ó. Pararam o cara se olhando. É. E aí, galera. Beleza? Boa. Olha o cara. Não estão atirando não, hein. O cara. Faz licença. Por favor. Isso. Valeu. Ah. Aqui, ó. Tem mais uma parada aqui, ó. Ah, rouba aqui minha unha. Cara do meu. Roubando legal. A gente tem lá. E até ali. Hay que buscar la forma de llegar al tejado. Meu Deus. Ai, oi. Melhor piscando. Ah, morreu. A minha flecha vai em volta, cara! Ela pinta no c... Tá te olhando com flecha baixa! E aí! O que é isso? É a nova mania do Elm? Pois é! Faz eles piscar! Acho que é aqui! A gente não fez nada! A gente não fez nada! Ele piscou! A gente vai lá! Aqui não é? Aqui no portal? Não! Não! Ah, e aí? O que deu cara? Olha! Ah, aqui ó! Oh, meu Deus do céu! Os dois não dá um, né? Não! Esses eram os... É esses eram os espermatozoides espertas? O cara veio rolando! Esses aqui são os heróis que vão salvar a vila! É! Eita, ele fica ali de novo! Acho que ele vai ter que ficar do local! É! Ah, mas os caras eles esperam a gente passar! Ah, é só gente boa! É! Gente boa! Ó! Eu acho que tem uma situação meio ruim aqui ó! Oh, o que é isso? Ó, vai mesmo, né? É, já era, vai mesmo! Só que eu tive que voltar porque não estava conseguindo acertar! Os barracones dos soldados do Brasil Ó, não tem nada! É menos esse aí ó! É, né? É! Ó lá! E ninguém tá vendo nós! Peraí, peraí, deixa ali! Ó lá! Oh, o fraco é! Domino ó! Mas também ele só cai, né? É! O que morreu foi só que acertei, eu acho! E a graça minha! Uh! Uh! Sentiu um dedão! Uh! Uê! Tá, os dois acertando um só! Aí quando um sai o outro sai o outro! Uh, uh! Tá, o mesmo que está batendo, eu acho que eu gosto disso! É! Ah! Ah! Foi o trinta aqui! Ah! 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 Só um joguinho pra... É, é isso aí. Tem um cavalo, não tem? Aqui, ó. Ah, tem um monte. Não é bom, tá, será? Nada. Não dá nem bater. Pra ter batido os cavalos, os bichos estão ali quietinhos. É. Só porque agora você tá dentro de um dragão, com o segundo cavalinho. Ó, o que é isso? Meu Deus, cara. Ó, olha com o Doutor. Olha, é com Deus, mano. Tem um... Ele conseguiu o poder do Goku sem teletransporte. Pois é. Tá igual do Doutor Estranho, né? Aquela cena que ele tá com o Thor lá. Dentro da casa dele. É. Que o Thor fica aparecendo nos lugares. Tá igual aqui? Acho que eu já vi esse cara. O que eu queria ter sentado aqui? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é fecha. Não sei se é pra cá. Daqui é pra... Acho que é pra cá, né? Não sei. E... Acho que é pra cá. Ali será. Não sei se é pra cá. Não é? Não. Ah. Ah, era aqui, ó. Ah, era aqui, ó. Toma. Ah, não se preocupe. Eu não, nada. Não, nem. Se é pra cá. Ah, é fechado. Ah, não tia. Eu não entendi. Oh, não tia. Ah! Então não tia. Não, não tia. Ah, é fechado. Ah, não. Vamos começar por trás de novo. Entrei aqui. Vamos ver essa parte aqui. Cuidado também, né? Depois de 200 anos, o cara descobre uma parte nova. Pô, nós já passamos e não sabemos, nós esquecemos. É bem problema que a gente tenha esquecido. Esse aqui é bom, mas a rede descobri. Agora não tem mais a regrinha do bate, bate e chuta. Agora é só acertar de qualquer jeito. Oh, pegaçudo. Oh, peguei. Foi tudo que eu pego. Foi lá. Ah não, ali era só a perna. Eu achei aqui. Era só uma parte escondida só. Não tem nada a ver. E aqui é? A sensação que era mesmo. Vamos lá os caras. Do que eu vou atrás. Ah... Tô... O maluco deles é burro. É. Se o cara bota, não entra nada. Tá ali. Oh, o cara... Olha lá. Primeiro que foi para minha frente. Eu não sei melhor que esse moleque que lhe dá pra... Oh! Sai caramba! Oh, bicho desgraçado, cara! Pra que que ele... 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 Que que ele... Oh, bicho desgraçado... É... É... Não bate no peito? Pb다. Ah, é, aqui que foi pra acertar? Ah, tá... Não sabia que era o que que era pra acertar... Olha aí... O cara com a cara limpa... Ah é... Aí vai... Não eu tenho chance nem ninguém... Não pode pegar ali Abdi Abdi Agora vamos ter que ver onde é que tem que acertar aqui ó Acho que essa não é Não Vamos tentar bater Opa, tem nenhum lugar Vamos ver Vamos ver se Eu não posso lutar Tem um cara Não, é lá Ó Deve ser pra cá Ah, é ali ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mas uma hora eu vou pro outro Não dá Tinha dois caras ao lado só Parece ser o maior né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um 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 Ah, não alcançou. Aí o cara ficou em pé, depois ele cai do nada. Ah, você não era pra cair agora? Ah, é. Não, é. Não mata a lucra, não. E nada mais mata, não? Aí nada mais mata, não. Eu acho que é aqui, ó. Nunca mais, né? Paulada. Aquele, acho que vai pegar as contas mesmo. Ah, parece que abri uma vara. É. É isso aí, galera. É isso aí. Vamos ficar com o vídeo por aqui. Mais um episódio concluído. Exatamente. É isso aí. Valeu. Valeu. É isso aí. Valeu. 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 Valeu.